Boa tarde, galera. Boa tarde. Tudo bem com você? Claro que sim, né? Vamos aí. Nós estamos aqui diretamente de América Dourada, galera. Vamos fazer esse vídeo aqui na BR... na BA 052, ok? Então vamos que vamos. Subi morro e desci morro. Vamos mostrar aí essa tarde maravilhosa aí. Com a cegão aqui carregadinho, ponto bom, galera. Vamos aí comentando o vídeo. Vamos dar um abraço pra toda a galera aqui de América Dourada. Vamos dar um abraço também pra meus inscritos, né? José Ivan. Grande abraço aí, José Ivan. José Ivan, né? Que é a esposa da melhor qualidade. Estou em viajante na estrada. Forte a baixa, já deu um abraço pra você. E tem mais gente aí, vocês sabem a sombra. Fica menos. 70 km é toda de 70 km E aí, tá? V.A. Arrumadinha, bem sinalizadadinha, né? Vamos subir o morro daqui a pouco, galera. Morro dos capéus. É cor e cacete, galera. Morro dos capéus. Morro dos capéus. Morro dos capéus. São Sengibana, chamada Aracaju, é o menor estado da federação brasileira dessa cidade de Itabaiana, a capital nacional do caminhão, todos anos tem a festa do caminhoneiro, aí em Itabaiana, Sergipe, Brasil, a comemoração do caminhoneiro, todo ano é uma festa, o tamanho que o caminhoneiro ainda tem que vencer, é o mesmo estado do caminhoneiro, e aí em Itabaiana, que o caminhoneiro está na cidade do caminhoneiro. E aí em Itabaiana, que a gente quer a gente ver que o caminhoneiro ainda está, É cor e cacete, galera Não brinque, não É se ouvindo o morro e deixando o morro Aqui a ilha, para as ilhas, lá em cima tem a energia eólica A energia mais limpa do nosso país, do mundo Todo lugar tem isso aí, né? A energia mais limpa do nosso país A energia mais limpa do nosso país Viazinha boa, tá fazendo aqui, né? Vem domingo pra casa não chove Aí fica bom do caminhão entrar dentro da roça, né galera? Vão carregar os frutos para as grandes capitais brasileiras No Recife, Maceió, João Pessoa, Natal no Rio Grande do Norte Aracaju, Sergipe, Salvador, Bahia Minas Gerais, Memorizão Fortaleza, Gerais Aí são os produtos qualificados Para o consumidor, galera Só o caminhoneiro ganha seu dinheiro, seu sucesso, né? Para a grande cidade também, né? Como o Caruaru, Itabaiana Muita cidade Muita cidade Muita cidade Muita cidade Muita cidade Cidade Cuidado Cidado Muita cidade da sua belas capitais Aí é 60 aqui, hein? Bora sal do estrogulozinho ali Almozão, galera Campina Grande O Rio Grande do Norte é Nosso Soros, onde tem um presídio de segurança máxima. As grandes cidades que eu falei, galera, sendo a segunda cidade do seu estado, né? Porque a cidade tem muita, né? Cada seu estado da Federação Brasileira tem muitas cidades, em tamanho e em quantidade. Galera, estamos no morro, estamos ouvindo o morro agora. É coro e carteira. É o Morro do Chapéu, a serra do Morro do Chapéu. É o Morro do Chapéu. É como eu falei, lá tem a serra do Rangerim para descer e tem a outra serra. Vira a serra. É, vamos passar por ela, a serra do reserva. É, vamos lá. Corro a serra. É, vamos lá. É, vamos lá. É, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço a toda essa galera aí qualificada da Fruta Estigmatizada. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. . . . . . . . Está subindo a saladeira aqui, a serra. Está subindo a saladeira. Está subindo a saladeira. Está subindo a saladeira.